Maui tentou fugir, mas deu de cara com mais alguém que queria o coração. Tekar, um demônio de terra e fogo. Maui foi golpeado no céu. E nunca mais foi visto. Seu anzol mágico e o coração de Teviti se perderam no mar. E até hoje, mil anos depois, Tekar e os demônios das profundezas ainda buscam o coração escondido na escuridão que continua a se espalhar, afastando nossos peixes, drenando a vida ilha após ilha até cada um de nós ser devorado pela boca sedenta de sangue e depois morrer. Mas um dia, o coração será achado por alguém que irá além dos nossos recifes. Achará Maui, o levará através do grande oceano para restaurar o coração de Teviti e salvará todos nós. Obrigado, mãe. Já chega. Papai! Crianças, ninguém vai além dos recifes. É seguro aqui. Não há escuridão e nenhum monstro. Mãe, gente! Não tem monstro! Sem monstros! Eita! Não tem nada além dos recifes! É sério! Só ressaca! Eu vou morrida! É só ficar aqui! A ilha é muito segura! Tudo bem! As lendas são reais. Alguém terá que ir. Mãe, Motunui é o paraíso. Quem iria querer sair daqui? Não, eu vou acessar para óberem para depois a mesma coisa. E agora eu vou fazer agora? Eu vou acessar para dar uma pedagogia verderóportação optimize usar o o lugar. Então eu vouNT me refençar um diazinho com os chrome. Viper!